Olá pessoal, eu sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br e nesse vídeo eu vou falar a respeito do Force Touch no trackpad. O trackpad é aquele mouse que vem junto com os Macbooks, aquela tela na parte de baixo do teclado onde a gente usa para poder movimentar o cursor ou o mouse do seu teclado. O que é o Force Touch? O Force Touch é um recurso que tem em alguns trackpads específicos que habilita uma opção de um segundo clique, um clique mais profundo, você aperta esse trackpad com mais força e com esse recurso você consegue alguns atalhos, algumas funções diferenciadas. Quais são as máquinas que tem esse Force Touch no trackpad? Os Macbooks com tela de retina, alguns modelos, não são todos, o Macbook Air a partir de 2018 e os Macbooks Pro de 2015 para frente. Além, é claro, do Magic Trackpad 2 que é vendido separadamente pela Apple. Então se você tem uma dessas máquinas, você com certeza vai ter a questão do Force Touch no trackpad que você precisa habilitar nas preferências do sistema. Então eu vou lá no meu menuzinho da maçã, vou em preferências do sistema e na janelinha de preferências do sistema você vai ver aqui o ícone trackpad. Entrando em trackpad, você tem a opção aqui embaixo, clique forte e retorno tátil. Então esse Force Touch aí no português eles chamam de clique forte. Então deixa habilitada essa questão do clique forte, habilita também essa opção aqui de pesquisa e detectores de dados que vai ser interessante para os nossos recursos que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, primeiro recurso que eu vou mostrar para vocês, eu vou entrar no navegador aqui, vamos aqui no Safari, eu estou em uma página do Safari, e aqui tem um link, eu estou aqui no canal do Dr. Apple, tem um link do site do Dr. Apple. Se eu pressionar com força o trackpad, você vai sentir dois níveis de clique. O primeiro clique, que é o clique normal, o clique, o primeiro, são dois degrauzinhos, o primeiro degrauzinho que é o clique normal, se você pressionar com mais força, o que ele vai fazer? Ele vai abrir, apertei forte e tirei o dedo do trackpad, tá? Ele vai abrir um preview dessa página. Então, todo link que você tem, um link simplificado aí dos seus navegadores, você consegue acessar a página sem acessar a página, você faz uma pré-visualização desse link sem sair da página anterior onde você estava. Então, apenas pressionando com mais força o teu trackpad, você consegue isso. Isso vai funcionar também nos vídeos aqui do YouTube, né? Vamos supor que você esteja assistindo um vídeo aqui e você queira dar uma bisoiada, né? Queira dar uma olhada aqui no que seria esse aqui. Você aperta com mais força, você vai sentir os dois degrauzinhos aí de clique e pronto, ele já abre e já dá o play, ó. Já dá o play direto no vídeo. Se eu clicar fora, ele já sai da página mantendo o site onde você estava. Então, esse é o recurso que vai facilitar bastante aí o teu dia a dia para você não precisar ficar indo e voltando. Você apenas aperta com força e já consegue dar uma olhada no que seria aquele link, tá? Um próximo recurso interessante, eu vou abrir o Notas aqui, por exemplo. Olha lá, eu tenho um endereço aqui, ó. Na hora que eu passo o meu mouse em cima do endereço, ele identifica que é uma inserção de dados diferente, não é um dado simplificado, um texto normal. Ele identificou que é um endereço. Então, com o meu mouse em cima dele, se eu der o Force Touch, se eu apertar com força o trackpad, ele já abre o mapa e já me mostra essa localização exatamente no mapa aqui para mim. Com a opção de abrir o programa mapas, com a opção de adicionar ao contato e tudo mais. Então, também facilita aí com esses tipos de informação como endereços, tá? Vamos minimizar aqui. Um outro recurso interessante é dentro do calendário. Então, eu tenho um calendário aqui, ó. Eu tenho uma consulta médica. Para eu poder abrir esse compromisso e ver as informações detalhadas, né? Desse compromisso, eu teria que clicar duas vezes, dar dois toques, né? Aqui, se eu usar o Force Touch, pronto, ele já me apresenta toda a informação aí desse compromisso. Também mais fácil, mais rápido, que dá dois cliques, você só pressiona com mais força e acabou. Ele vai funcionar também para número de voo. Se você tem um número de voo, como a gente fez aqui no Notas, né? Se você tem um código do número de voo, ele também vai te dar informação sobre esse número de voo. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar, mas você pode testar aí com você, tá bom? Uma coisa legal também, eu vou fechar aqui o calendário. Eu tenho um ícone aqui, né? De um arquivo. A gente sabe que no Mac, se você seleciona o arquivo e aperta a barra de espaço, você consegue um preview, né? Um quick look desse arquivo. O trackpad também funciona com isso. Então, se eu vier no ícone do arquivo, não no texto, tá? No ícone do arquivo, e pressionar com força, ele vai dar o preview aqui do meu vídeo, né? Então, sem precisar tirar a mão do mouse, eu já consigo essa pré-visualização. E aí, com a OX ou a barra de espaço, eu fecho essa pré-visualização. Agora, se eu fizer esse force touch aqui no texto, no ícone, no label, né? Do ícone, no nome do ícone, ele me abre a opção para eu renomear. Então, eu não preciso dar aquele clique duas vezes, de forma mais espaçada, para poder renomear, ou então apertar o Enter com ele selecionado. É só eu clicar com force touch, apertar com mais força o trackpad, ele já me abre a opção aqui de renomear o arquivo, tá? Agora, vamos voltar para o Safari. Vamos supor que eu esteja com o Safari com duas janelas abertas aqui. Vamos entrar aqui no site da Dr. Apple, vamos abrir mais uma janela aqui, entrar no site da Apple. Pronto. A hora que eu venho aqui no ícone, no dock, e faço o force touch, pressiono com força, ele me faz o mission control aqui, ele me mostra todas as janelas abertas daquele aplicativo onde eu apertei. Então, também é muito fácil para você poder alternar entre janelas de um aplicativo utilizando o trackpad, force touch no ícone do programa, e ele já faz aqui o mission control, desse aplicativo. Muito bacana, né? Aí a gente tem outros recursos extras, né? Deixa eu fechar aqui o Safari. Por exemplo, no caso do próprio vídeo, né? Eu vou abrir esse vídeo aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho o áudio só para não atrapalhar a gente. Eu vou dar um play aqui no QuickTime, né? Pronto. Deixa eu só diminuir mais um pouquinho aqui para não atrapalhar a gente. A gente tem essas setinhas aqui para avançar ou retroceder o vídeo, né? Então, se eu aperto nessa setinha aqui, ele vai avançar. Olha lá. Avançar. Opa, aqui. Avançou duas vezes. Se eu pressionar com mais força, ele vai a 5, mais força 10, mais força 60. Então, quanto mais força você pressionar nessas setinhas, você avança ou retrocede de forma mais rápida ou mais lenta. Então, vai depender muito da força que você vai colocar aí no seu trackpad, tá? Ele é bem sensível e aí vai depender da força que você vai colocar. Muito bacana esse recurso também. Vai facilitar bastante aí para você poder visualizar os teus vídeos. Mais um recurso legal. Vamos no mapas aqui agora. Dentro do mapas, a gente tem o zoom aqui também, né? O mais e o menos do zoom. Então, se eu aperto, ele vai avançando e se eu aperto menos, ele vai retrocedendo. Se eu apertar com força, ele vai fazer mais rápido, tá? Então, só um toque com mais força, ele vai avançando cada vez mais rápido. Também é um outro recurso para poder facilitar para você não ficar clicando, clicando várias vezes aí para poder ir avançando. E aqui também no fotos, a gente também pode usar, quando eu estou visualizando uma foto grande aqui na tela, quando a gente chega com o mouse nas bordas, né? Ele apresenta as setinhas para eu poder avançar ou retroceder. Então, se eu fico segurando, ele vai passando uma a uma e se eu apertar com força, ele vai fazer bem rápido, tá? Então, vamos lá. Se eu só encosto, ele vai passando uma por uma e se eu apertar com força, ele acelera e eu consigo alternar entre as fotos de forma bem mais rápida do que se eu ficasse apenas segurando bem levezinho. Vou apertar com força, olha lá, ele vai rapidinho. Legal, pessoal? Então, a gente tem esses recursos todos aí do Trackpad e muitos outros, dependendo dos aplicativos. Eu mostrei alguns aqui para vocês, mas vocês podem testar aí, dependendo da situação que você está, você pode testar para ver que recurso que vai oferecer. Por exemplo, no caso de renomear um álbum aqui, se eu vier no nome do álbum, no texto, e clicar com force touch, ele também me abre a opção de renomear. E assim por diante, tá? Para poder finalizar, lá nas preferências do sistema de novo, dentro do Trackpad, você tem um recurso aqui que é essa força do clique. Então, aqui você pode colocar mais leve, no médio, ou então mais firme, dependendo da força que você quer aplicar aí no seu Trackpad, tá? O Trackpad, ele não tem botão físico, o retorno é um retorno eletrônico. Então, você consegue ajustar essa força de acordo com o teu gosto, a tua necessidade, tá? Então, mude para o firme e teste para ver se ficou muito duro ou se ficou muito leve aí para você. Bacana, gente? Pouca gente usa o force touch, pouca gente conhece o force touch. Tem muita gente que tem isso habilitado e acaba se atrapalhando, então, se isso também te atrapalha, você pode desabilitar e aí não vai mais acontecer esses toques acidentais aí se você também não quiser. Espero que essa dica tenha te ajudado. Acesse o canal doctorapple.com.br para você conhecer todos os cursos e aproveitar mais aí o que o teu Mac, o que o teu iPhone, iPad pode te oferecer, não só para o sistema operacional, mas também para os aplicativos, né? Tem curso para fotos, para o iMovie, para o Pages e tudo mais. Confere lá que eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais tempo e produtividade trabalhando com o teu equipamento da Apple. E lá no site também você encontra os meus cursos, os meus contatos caso você necessite de algum auxílio aí específico para você, um suporte técnico, uma consultoria, uma aula VIP, aí a gente pode fazer isso tudo remotamente. Beleza? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.